Jonas Mima, o garoto do fó Falando de amor Volume 3 Chiquinho CDs Com potência de chique-chique Na minha fazenda eu acordo cedinho Bem de manhã já tomo um cafezinho Mas o pensamento vive na cidade Junto com a morena dona da minha saudade Encontro no campo a minha felicidade Mas sem ela que parece estar pela metade Já me decidi, tô indo te buscar Deixo a fazenda se você me aceitar Coração te escolheu Meu amor é só seu Vou aí te buscar E eu nasci pra te amar Coração te escolheu Meu amor é só seu Vou aí te buscar E eu nasci pra te amar Wilson Mainarte E Rony Nascimento Obrigado pelo presente Sucesso! Jonas Mima, o garoto do fó Na minha fazenda eu acordo cedinho Bem de manhã já tomo um cafezinho Mas o pensamento vive na cidade Junto com a morena dona da minha saudade Encontro no campo a minha felicidade Mas sem ela que parece estar pela metade Já me decidi, tô indo te buscar Deixo a fazenda se você me aceitar Coração te escolheu Meu amor é só seu Vou aí te buscar E eu nasci pra te amar Coração te escolheu Meu amor é só seu Vou aí te buscar E eu nasci pra te amar E eu nasci pra te amar Jonas Lima, o garoto do fó Chiquinho CDs Ou potência de Chique Chique Acredite nos seus sonhos Pra você Deus tem planos Não conte a ninguém se puder Basta acreditar Basta acreditar E ter fé Muitas batalhas Virar trava Pensei até si mesmo Pros seus sonhos conquistar Pensa seus medos Para Deus Assuma pelo Pegue o microfone E vai cantar E vai cantar Lute pelos sonhos seus Não dê ouvidos a quem nunca Entendeu Que nunca foi sorte Que nunca foi sorte Foi sempre Deus Lute pelos sonhos seus Não dê ouvidos Não dê ouvidos a quem nunca Entendeu Que nunca foi sorte Que nunca foi sorte Que nunca foi sorte Foi sempre Deus Foi sempre Deus E essa canção abençoada É do meu parceiro Fernandinho Obrigado meu brother Nunca foi sorte Sempre foi Deus No começo Irão te menosprezar Na sua cara Irão esnobar Tentar fazer você desistir O que o melhor que fazem É não deixar o outro sorrir Do teu banquete Querem participar Do teu xandom Querem tomar Mas a tempestade que pegou Ninguém quer pegar Mas a tempestade que pegou Ninguém quer pegar Lute pelos sonhos seus Não dê ouvidos a quem nunca Entendeu Que nunca foi sorte Que nunca foi sorte Que nunca foi sorte Foi sempre Deus Mas lá na frente Verão o teu brilho E vão perguntar Como aconteceu Uns falarão Que foi sorte Mas eu digo Que foi Sempre Deus Lute pelos sonhos seus Não dê ouvidos a quem nunca Entendeu Que nunca foi sorte Que nunca foi sorte Que nunca foi sorte Que nunca foi sorte Foi sempre Deus Lute pelos sonhos seus Não dê ouvidos a quem nunca Entendeu Que nunca foi sorte 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 Foi sempre Deus Que nunca foi sorte 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 Aquele pá de aliança Uma casinha bonita Das rosas mais linda Eu comprei Fiz um lindo buquê Só pra mim casa com você Mas você não aceitou O meu único pedido Casa comigo Aquele pá de aliança Uma casinha bonita Das rosas mais lindas Eu comprei, fiz um lindo buquê Só pra me casar com você Mas você não aceitou O meu único pedido Casa comigo Jonas Lima Pra tocar mais forte no seu coração A honra ou sax apaixonado, hein? Hoje resolvi te ligar Pra falar de nós dois Tanto tempo hoje de você, amor Não consegui te esquecer São lembranças que ficaram Aqui dentro de mim Momentos que vivemos Sonhos que jamais esqueci Sonhos que não realizamos Casar, ter filhos e achar No fim do ano Aquele par de aliança Uma casinha bonita Das rosas mais lindas Eu comprei, fiz um lindo buquê Só pra me casar com você Mas você não aceitou Mas você não aceitou O meu único pedido Casa comigo Aquele par de aliança Uma casinha bonita Das rosas mais lindas Eu comprei, fiz um lindo buquê Só pra me casar com você Mas você não aceitou O meu único pedido O meu único pedido O meu único pedido Aquele par de aliança Uma casinha bonita Das rosas mais lindas Eu comprei, fiz um lindo buquê Só pra me casar com você Mas você não aceitou O meu único pedido Casa comigo Aquele par de aliança Eu comprei, fiz um lindo buquê Eu comprei, fiz um lindo buquê Eu comprei, fiz um lindo buquê Chiquinho CDs O potência de Chique Chique Jonas Lima O garoto do dó Mais uma vez Estou aqui trancado Nesse apartamento Coração trincado E lá dentro só lamento E no rádio tá tocando Uma música top Que me fez lembrar de você Meu amor A saudade se juntou Com a paixão Só pra me fazer Sofrer Aí eu choro Choro e encho o copo Seco a garrafa Mais uma vez Mais uma vez Olhando a sua foto Me faz Me faz engolir Me faz engolir esse choro Não aguento Mais Só você Mais uma vez Estou aqui trancado Estou aqui trancado Sofrer 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 Seco a garrafa Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Sinto É o fim da nossa história Se vai Se vai Ainda vai implorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar Mas eu não vou aceitar A boca de rir A boca de rir É a mesma De chorar Jonas Lima O garoto do avó Você me disse adeus E foi embora Claramente disse É o fim da nossa história Só acreditei Quando vi você Arrumando a sua mala E a morrecida Saiu me xingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar a cara A se vai A se vai Ainda vai implorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma De chorar Mas ela vai quebrar a cara A se vai Ainda vai implorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma De chorar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma De chorar Jonas Lima O garoto do avó Volume 3 Se pra falar de amor É claro que a gente fala Chiquinho CDs Com potência de Chiqui Chiqui Nananau 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 Estou me preparando Estou me preparando E te convidando Pra dançar comigo Esse modo Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Jonas Lima, o garoto do forró É Jonas Lima Oh, paixão! Chiquinho CDs, com potência de chique-chique Alô, Luana, escute o som aí O som é de primeira, tem a noite inteira pra gente curtir Alô, Luana, chega que eu sou só Estou me preparando e te convidando pra dançar comigo esse forró Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado É Jonas Lima Oh, paixão! Chiquinho CDs Chiquinho CDs Ou potência de chique-chique Chiquinho CDs Ou potência de chique-chique Rony boy enlouqueceu, hein? Jonas Lima O garoto do do forró Pensa no guitarra rochada, hein? Depois o zoião vai pensar que é sample Chora, bebê! Cheguei chegando na coisa que eu mais amo nessa vida Sou apaixonado por forró E onde tem mulher bonita E o meu nome é Jonas Lima O garoto do forró Estourado nas pistas Eu, garoto do forró Arrocho sem ter dó Até o amanhecer Hoje é só eu e você Hoje é só eu e você Meu amor, eu quero ver Esse seu tirititi Eu, garoto do forró Arrocho sem ter dó Até o amanhecer Hoje é só eu e você Meu amor, eu quero ver E esse seu tirititi Jonas Lima Pensando na rapada De forró Volume 3 Chiquinho CDs Ou potência de chique-chique E o meu nome é Jonas Lima O garoto do forró Estourado nas pistas Eu, garoto do forró Arrocho sem ter dó Até o amanhecer Até o amanhecer Até o amanhecer Hoje é só eu e você Meu amor, eu quero ver Esse seu tirititi Eu, garoto do forró Arrocho sem ter dó Até o amanhecer Hoje é só eu e você Hoje é só eu e você Meu amor, eu quero ver Esse seu tirititi Jonas Lima Pensando na rapada De forró Chiquinho CDs Com potência de chique-chique Jonas Lima O garoto do forró Chiquinho CDs Com potência de chique-chique Jonas Lima Vol. 3 Sempre, sempre Falando de amor Me lembro quando você era uma garota Sorriso fácil, louca pra beijar na boca E eu babando louco por essa paixão Logo mandei uma mensagem no teu face Pra minha vida logo dá um upgrade E num mês eu já fiz uma declaração Oi, tudo bem? Como é que você está? Aonde você mora a gente pode se encontrar Cê top lá na praça hoje para a gente se beijar E no cair da noite eu te levo pra casa Peço para os seus pais pra ser minha namorada Anel de compromisso Aliança no dedinho E viver juntinhos Bem agarradinhos Anel de compromisso Aliança no dedinho E viver juntinhos Bem agarradinhos E essa música apaixonada É do meu parceiro Antônio Rimes Pensa no capuca apaixonado, hein? Chiquinho CDs Com potência de chique-chique Me lembro quando você era uma garota Sorriso fácil, louca pra beijar na boca E uma bando louco por essa paixão Logo mandei uma mensagem no teu face Pra minha vida logo dá um upgrade E no mesejo fiz uma declaração Oi, tudo bem? Como é que você está? Aonde você mora a gente pode se encontrar Cê top lá na praça hoje para a gente se beijar E no cair da noite eu te levo pra casa Peço para os seus pais pra ser minha namorada Anel de compromisso Anel de compromisso Aliança no dedinho E viver juntinhos Bem agarradinhos Anel de compromisso Aliança no dedinho E viver juntinhos Bem agarradinhos Anel de compromisso Anel de compromisso Aliança no dedinho E viver juntinhos Bem agarradinhos Bem agarradinhos Chiquinho CDs Com potência de Chiqui Chiqui Eu sinto falta de você Meu benzinho Quando estou na estrada Não tenho seu carinho Pego a carreta E logo estou partindo Sou caminhoneiro E me sinto tão sozinho É a profissão Que Deus me deu A sergonheira é guiada Pelo nosso Deus Já estou a mais de cem Meu coração também A cada curva que faço Sinto falta do meu bem Ela é todo amor E eu também Amo minha profissão Mas meu coração tá com você neném Se é pra falar de amor Mas a gente fala Jonas Lima O garoto do forró Chiquinho CDs Com potência de Chiqui Chiqui Eu sinto falta de você Meu benzinho Quando estou na estrada Não tenho seu carinho Pego a carreta E logo estou partindo Sou caminhoneiro E me sinto tão sozinho É a profissão É a profissão Que Deus me deu A sergonheira é guiada Pelo nosso Deus Já estou a mais de cem Meu coração também A cada curva que faço A cada curva que faço Sinto falta do meu bem Ela é todo amor E eu também Amo minha profissão Mas meu coração Tá com você neném Já estou a mais de cem Meu coração também A cada curva que faço A cada curva que faço Sinto falta do meu bem Ela é todo amor E eu também Eu amo minha profissão Mas meu coração Tá com você neném E essa música É do meu parceiro Antônio Reis Aquele abraço Chiquinho CDs Com potência de Chique Chique Lama Ainda Lama O alvo E as escritores O alvo Test Wash